E aí e aí pessoal, pessoal, não sei se isto vai durar, nem se vai lá também na fase de vídeos comentados, nem partilhar, pelo visto já nem 2 minutos, já nem 4 minutos lá para partilhar a porcaria de um vídeo. Agora vou, falo que o chame é, que é para, não falo que o chame é para ver se uma obra assina das feras, porque faltam estas duas aqui para a obra ir. Para mim era mais fácil de ver se o bolso e o tigre de instrução de cara lhe abre. Afinal aquele do Elefante era um DLC, não era bem um DLC, era um especial, veio com a edição especial do T-Chute. Três meninos, três níveis. Eu espero que isso seja para ganhar o urso, e eu tenho o Dims do Sobro, mas eu antes ganhei, não sei como. O que é que ele fez num urso que o Simkibe veste? É verdade, eu vi aqui nestas legendas que o Urqui aparece, o ano passado do Urqui. Vocês vêm jogar o DLC do Urqui, no Far Cry 3 e 4. Eu acho que eu vou ganhar o meio do Zizela, ai é sério, ai é sério, ai é raro. Eu acho que há uns dois e dois e dois e dois e dois lá. Eu acho que há uns dois e dois e dois lá. Olha agora é ela. É o que é calor. Os o Dinos estão no frio, estão no calor. O que eu faço a dizer? A sensação é o meio deles andando as estrelas. Eu tenho pedras nos olhos. O que é o Kraty? O que é o Kraty? O que é o Kraty? Como é que eu uso os índios? Eu vou fazer uma flecha meteoro e eu durar a folha do sol. Eu vou encargar um fogo de Kraty. Eu vou fazer uma flecha meteoro. Ui, olha os meteoro. Estamos no tempo dos dinossaurios. Ai, venda paisagem. O que é o Kraty? O que é o Kraty? 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 E o solo? Oba de perto? Ai, lindo! Olha a lua! Ai, grande lua! Eu sei que ele é uma lua, é um... Mas, para os ideais, ele era quem gastou o arco. E, grande sonho! Parece mesmo Marte, né? Eu uso um disparo de fecha tripla para quebrar a lua. Estás a gozar? É a mesma lua. Ah, não é, chegou lá! Ah, não posso avançar. Eu uso um disparo de fecha tripla. Ah, é por aqui. Tive o armalo bem pelitas. U tilar mal bem pelitas. Uuuuu huuu, 1Tube EXPirgua e 3 fleschas. Eles chegam lá ao Percuma e 2 primeiras. A mulher vai 어떻게 ir para você! O meu Percuma e 2-0... E agora vamos tirar a lua... Eu tenho que tomar prato que nada a mais. Não dá nada! ... Entusiasmei-me tanto que nem dei pelos minutos a passar